Olá, eu sou a Ana Beatriz e vou te falar de maneira breve sobre o nosso jogo Nia, a jornada de uma jovem negra. Nia é um jogo de cartas com mecânica adicional de criação do tabuleiro, feito entre os anos de 2020 e 2019. Para jogar o jogo é fácil, é preciso ter até 4 pessoas, sendo que uma delas lerá as perguntas para os outros. Dentro do jogo, o objetivo é fazer com que Nia saia de sua casa e chegue até a escola. E o jogo contém 3 tipos de cartas, sendo a primeira delas as cartas de perguntas e respostas. O segundo tipo de cartas é o tipo de cartas bônus. E o terceiro tipo de cartas é a carta bomba. Dentro de Nia, a jornada de uma jovem negra, não há competição. O jogo é colaborativo. Para perder no jogo, é preciso que as peças do tabuleiro se acabem. Nia é um jogo 100% desenvolvido por mulheres negras brasileiras. Bom, é isso pessoal. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada pela sua atenção.